Bom, são 7 horas e 20 minutos, são 7 horas e 20 minutos, a Secretaria da Saúde de Avaré informou os dados atualizados sobre a pandemia na cidade. São 24 casos positivos confirmados, dois pacientes que estavam internados na Santa Casa de Misericórdia receberam alta e foram aplaudidos pela equipe médica na última semana, foram bem homenageados pelos familiares e pela equipe médica, pelos profissionais da saúde. 18 casos descartados, 3 casos suspeitos aguardando o resultado de exames, 24 casos confirmados, 19 ambulatoriais, dos quais 10 estão em isolamento domiciliar, 11 curados, 1 hospitalizado na Santa Casa e 2 óbitos, 2 óbitos na Santa Casa de Avaré, ambos de Piraju. Um caso positivo internado na Santa Casa, essa pessoa é de Guarulhos, então também temos casos importados aqui, Karina. Pois é, as pessoas têm que colaborar, ficar em casa o máximo possível, só sai se você precisar, porque a Avaré é ponto de referência, recebe pessoas de cidades vizinhas da Santa Casa e daqui a pouco vai entrar em colapso, que não vai conseguir receber tantos contaminados. Felizmente essas duas pessoas tiveram alta, eu vi a reportagem, a moça ficou 10 dias entubada, inconsciente, e um senhor idoso, graças a Deus se recuperaram, estão curados, porém ainda não passou. Temos casos de pessoas curadas, mas qualquer um está sujeito, idoso, jovem, qualquer um pode morrer, então vamos ficar em casa, gente, porque é uma luta coletiva. Olá, Karina. Vander. Oi. Opa, um dado importante aí, Vander e Karina, é que no último mês de abril, em pesquisa do governo de São Paulo, 3.302% de casos aumentaram por conta da correlação isolamento e novos casos. Quanto menos isolamento, mais sobem os casos. Então, essa causa e efeito foi comprovada em uma pesquisa muito recente do governo de São Paulo, então fica o alerta aí, né? Explodiram os casos. E a preocupação maior do governo de São Paulo é no interior. O interior de São Paulo preocupa bastante. Quanto menos isolamento, maiores são os casos confirmados de Covid-19. No começo da pandemia, a taxa de isolamento estava até no nível. Depois deu uma louca no povo, começaram a sair, explodiram os casos. Ontem eu li, ontem à noite, eu estava lendo que, de acordo com uma pesquisa da USP, o Brasil virou o epicentro da epidemia porque explodiram os casos aqui. Tem países que já superaram o pico e já estão relaxando no isolamento. Agora, nós aqui estamos no auge da pandemia.